Fala pessoal do vídeo hoje Um tutorial de maquiagem Vou ensinar vocês de maquiagem Vou rodar o vídeo Pessoal, vou ensinar Poder colocar a base nessas folhinhas É muito mais fininho E falo em todo o rosto O papel fica branquinho Eu vou espalhar com a mão Eita, lindo pelo vídeo Gente, olha quantas folhas tem dentro Pessoal, minha mãe está aqui do meu lado Será que ela não faz parecer? Né mamãe? É Agora eu vou pôr no pó Pessoal Mamãe, abre por favor Regra 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 Calma Tem que ver Porque... É muito vermelhinha É melhor passar um Ah, peraí eu vou ver que eu estou linda Eu tenho um espelho Então linda, só deixa eu me passar mais um pouquinho De base, assim vai ficar mais clarinho, né mamãe? É Parece que precisa me aguardar um pouquinho O cabelo branco Tá lindinho Agora eu vou colocar na sombra Eu vou colocar em todo o colorido Pode mamãe? Pode Eu vou ver que cor vai dar, né? Verdade Pessoal, eu vou usar o espelho Mamãe, pode segurar aqui o espelho? Ah, segurou o espelho Um cor de roxo Também é um lupo Deixa eu ver se dá para limpar o olho É, parece que dá para limpar Deixa eu ver se eu não canso Ai meu Deus Agora eu vou colocar que não é outro olho Deixa eu ver, mas tu tá acabando, é de rosa Qual o olho eu vou passar, porque qual olho está vazio? Esse Isso Agora eu vou colocar o iluminador Então não se quer mais clarinho Porque as pessoas estão no lugar Você nem passa no olho Tá bom? Para ficar mais claro Esses dois Entenderam? Porque eu estou sendo linda, mamãe É, mamãe, eu vou limpar meu corpo Deixa eu ver se é um monte de chico Para que eu vejo Tá bonito? Tá lindo Agora eu vou pôr no batom É só fazer o doente Oi Pode pegar esse espelho? Pega Assim Então foi isso Então foi isso Para ver se eu não deixar o lixo Vai ficar aqui